Música Prazer pra você Agora a NASA vem Aliás eu quero mandar um abraço pro Luciano Huck Luciano Huck está copiando um quadro nosso Esse quadro aí Eu fiz no programa No meu programa, ele vai fazer no domingo Esse programa Esse quadro foi eu que lentei Mas se você quer copiar, copia, mas pede pra mim Pede, eu deixo Luciano Se você pede, eu deixo Não fica feio, entendeu? Porque quando eu copio os outros, eu aviso Vou copiar vocês Você vai colocar um negócio que eu criei Sem me avisar, Luciano? Eu vou querer, como é que chama? Hot Direito autoral Vai lá